Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. E se você é novo por aqui, já vai deixando o seu like, se inscreve aí e ativa as notificações que eu vou estar postando um vídeo novo toda semana. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da minha rotina. Hoje nós teremos uma encomenda e eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que acontece aqui. Então, vem comigo! Então, na nossa encomenda nós teremos mini hambúrgueres. Então, aqui nós já fizemos os pães e agora eu vou passar um pouco de gema de ovos aqui. Pode ir para cima. Daqui a pouquinho eu volto para vocês e mostrando o resultado. E nós vamos fazer aqui de duas cores. Vou colocar aqui a semente de gergelim branca. E desse aqui nós vamos colocar a semente de gergelim preta. Dois mil anos depois. O nosso tudo arrumadinho para entregar para a cliente. Mini hambúrguer. Rabo de tatu. Barquete. E os três dos bichos. Então, é isso. Agora nós vamos embalar e entregar. E se você quer saber como fazer algum desses salgados aqui, você deixa o seu like e comenta aqui embaixo qual salgado que você tem que eu faço no próximo vídeo. Ativa o sininho para receber notificações. E muito obrigada por estar aqui. Até mais. E mais. E mais. Tchau. Já tá sabendo que toda marchão Só acho que gostei A negação é que eu não me deixei Como eu não desejo